E aí galera do nosso canal, estamos aqui de volta na estúdio do Blaise Atores, um passo muito importante que a gente deu Estou aqui do meu lado, o Pedro Rodrigues Filho, está conhecido agora nos noticiários como o Pedro, o youtuber É uma notícia que está vindo aqui para vocês verem no jornal agora, uma matéria bem bacana Que tudo isso graças a um certo esforço, um trabalho que vem vindo passo a passo, até chegar aqui o Bruno Ele já vai falar um pouquinho a partir dele, então para começar de cara o Pedro vai falar de como está sendo Essa nova fase e como está surgindo essas entrevistas, como começou essa parte sobre a biografia e em seguida Como que começou essa parte? Meu irmão começou é o seguinte, nós estamos no dia a dia aí na luta, você que está escrevendo meu livro Meu irmão ali também está fazendo meu documentário, está sendo esforçado Eu só sei dizer com tudo isso aí, maior luta do caramba, que eu não estou nem acreditando Eu que dei a ideia, poupar, escrevendo o livro, está me ajudando muito Então eu sei dizer que eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo Eu sou de falar pouco, gosto de falar muito E eu só estou falando mesmo porque a gente está precisando de alguma coisa, alguma coisa que aline, alguma coisa que ajude Estou saindo, estou correndo de podridão, de ideia sem futuro Então, o que eu estou fazendo tudo isso aí é um trabalho bom, não estou prejudicando ninguém Estou completamente diferente, ao contrário, estou ajudando E eu quero agradecer a todo mundo aí que está me apoiando, que eu estou ouvindo Espero que o pessoal me inscreva mais aí, que eu estou precisando de ajuda de vocês nesse esquema aí Estou fazendo o mesmo que eu escrevo, para me ajudar E você esperava o sucesso que estava tendo assim, como que foi nos primeiros vídeos assim? Primeiro vídeo, entendeu? Já pingou logo esse aqui, o jornal, o jornal Pingou outro lá na França, hoje, que é quinta, hoje é quinta Até terça-feira, terça-feira Terça-feira, com a senhora da Alemanha, já dei entrevista para ela, tá? E agora pingou outro da França, agora pingou mais um para a sexta-feira Na minha cidade, que eu vou para lá, entendeu? E daí, eu estou falando com eles aí, para eles ver Para eles ver que... Que tem uma mensagem positiva de fazer barco jovem, né? Então, é isso aí O Pedro ali, você vê aí, ele falou ali, comentou quando começou, um pouco o início desse trabalho ali E agora que a gente vai passar a bola aqui para o nosso amigo, o Bruno Santana Ele que pode falar melhor, com mais prioridade, sobre o documentário O documentário aí que está vindo aí Então, fala aí, Bruno, o que está acontecendo aí com esse documentário? Ele está tendo uma grande repercussão, né? De cara assim, já foi vir no jornal, ele já veio o outro Como que está isso aí para você, está encarando essa nova fase aí? Primeiramente, quero agradecer o William, né? O jornal Agora, o Jornal da Folha Muito obrigado pela força que vocês estão lutando para o Pedrinho, para o Pablo E o documentário, a gente vai falar sobre a vida do Pedrinho, né? Muitas pessoas criticam ele pelo passado Mas hoje estamos aí para mostrar o presente, o futuro, o agora O que que você aí, né, ô Bruno, ô Bruno Santana O que que você nesse pouco tempo aí, né? Que tem aí de amizade, conhecer o Pedro, né? O que que você tem a falar aí sobre a pessoa do Pedrinho? Escreveu um documentário ali e você vai falar a vida, né? Vai relatar muitas coisas do passado, de agora, né, Pedro? Então, o que que você aí conhece do novo Pedro hoje, né? Que a gente todo mundo vê ele comentando, sempre brincando com as pessoas e outras Parece ser uma pessoa totalmente diferente do que a mídia passava lá no passado, né? Pô, tá Parece que ele se mais no meu tempo, Pedro Não sei o que tinha Mas é, galera, pela amizade Eu brinco com o Pedro O Pedro brinca comigo Foi igual o jornalista, né? Ele já dormiu aqui? Eu falei, cara Se for com o Pedro dormir aqui, eu posso deixar aqui duas patas, duas quadradas Que não acontece nada Não acontece nada E a mídia fez uma manobra Um jogo de marketing Pra gente clicar mais ainda o Pedrinho Que ficou conhecido como Pedrinho Matador E, na verdade, o nome dele não era esse E o que que você tem a dizer, né? Sobre essas matérias aí que estão saindo aí agora Que mostra aí, não tem nada a ver mais com o assassinado, né? Pra quem sempre saiu lá nas matérias como assassinado Agora tá aí o Pedro, né? Ele é um comentarista de youtuber, né? O que que você tá vendo aí? E o que que você tem a dizer Esse canal aí que só vem crescendo aí Sem palavras, né? O Pedro tá ensinando essa molecada Que se acha malandro O que é ser malandro Tá dando conselhos pros moleques saem da vida errada Ele puxou 42 anos de cadeia Não é 42 dias Ele passou a vida inteira dele na cadeia Se conselho fosse bom Não se dava Se vendia E está sendo um ótimo trabalho Que nem o Pedro falou aqui Só em custódia você ficou com até 19 anos Na mão da psiquiatria E lá você ficou no caso ali Vamos contar um pouquinho Vamos voltar um pouquinho lá Que o pessoal tá bem interessante aí Tá um pouco na matéria Eles querem saber realmente Como foi lá na prisão lá Conta só um trechinho aí, Pedro De como que foi ter ficado Aí esses 19 anos lá Você ficava isolado Sozinho, sozinho Sem ninguém Sozinho Será três por quatro A cama, a partilheirinha, a janela E eu tinha meu dia a dia Logo sempre eu fazia minha vida Quatro, cinco horas Já vejo seis dependendo Da alimentação Todo dia era diário Já acordava fazendo o físico Dormia, sonhava fazendo o físico Eu tinha muito inimigo Tinha lugar que não tinha uma faca Não tinha um estilete Tinha que ser na mão mesmo Um pontapé Entendeu? Porque era guerra Era guerra porque Era problema, entendeu? Então tem que andar preparado E uma coisa que o povo não sabe Fala, mas galera, Pedro Que você praticava boxe Já, já pratiquei boxe Tava um monte de tempo Aprendi um Um japonês amigo meu Que entrou em campo No babilão 9 lá Ele teve um acidente Lá na praça de Almeida Com o aluno dele Lutando Tirou a vida do aluno dele Ficou condenado Quatorze, cheio de quatro e meia Puxou sete pelo bolo Aí fiz amizade com ele Ficou lá do meu lado Lá do carro Ficava de um alandrão, né? O aluno não pode ver A pessoa que tem agulha Quer, entendeu? Aproveitar Então ele estava ali do meu lado Ele me ensinou Que tipo de golpe Como é que toma uma faca Como é que toma uma perna Como é que toma um braço Entendeu? Então eu tive essa defesa Que me ajudou muito Com meus inimigos Os inimigos sacavam pra mim Eu falei Opa, opa, opa E vamos que vamos Então eu guardei isso aí Muito comigo, tá? E até hoje eu faço uma física Corro um pouco Agora eu estou pegando Mulher um pouquinho Que eu estou Pegando a doença Toculosa Estou melhorando Está chegando Na quarta final Do meu remédio Estou aí na luta Só Deus sabe Porque se eu estou aqui agora Só é Deus Porque eu já passei Cada uma Vou falar pra você Cada uma mesmo Tá? Cada guerra Cabulosa mesmo Não é cada um que passa não Então eu falo pra vocês Meu jovem e minha jovem Para pra pensar Vamos viver a vida Vamos curtir a vida Se você não curtir a vida A vida curte você Tá? Opa Nada com isso aí Ô Pedro Deixa eu fazer uma pergunta Que é bastante importante Qual a importância A participação De Deus Nesse momento Que você vem vivendo hoje Quem teve tão distante Como que foi Esse momento Que você estava vivendo O que Deus tem Feito na sua vida Deus fez que Em primeiro lugar Me salvou Me salvou a vida Em vários atentados Já atendei vários atentados Dentro da cadeia Pouco tempo agora Eu saí de Santa Catarina Sofri outro atentado Mas escapei Deus me livrou Nesse atentado Vim pra São Paulo Vim pro interior aí Entendeu? E é o seguinte Deus é muito bom Na minha vida Tô até Pensando um pouco Tá? Porque pecado Acho que eu não tenho mais Tô falando pecado dos outros Meu pecado Eu acho que Não tá louco Então Tô pensando direitinho Tive conversando Até com a minha filha ali Que é a esposa Do meu irmão Aquela Ela ficou quase uma hora Falando no meu ouvido Só de Deus Só de Deus Só de Pásco Eu conheço Ela há mais de 20 anos 20 anos Ela ficou lavando a louça Fazendo comida no fogão E eu sentado E eu no chão Não saiu tanta coisa Que nem viva na mão Ela tava Ela falou uma coisa Um monte de coisa Pra mim Que me dava até E eu passei A pensar direitinho Acho que Eu vou até me batizar Batana Eu vou até me batizar Porque ela me for Ela deu uma forma De um pombo Deus usou ela Que claro Que na vida dela Que deu muita paz Ela é um amor de pessoa Muito importante Eu penso E assim E aquelas pessoas lá Que te acolheu Quando você saiu Quando você saiu Da cadeia Aquelas pessoas lá Que apoiam A sua biografia Aquelas pessoas Que torcem ali Pelo canal A sua família Quem te ajudou É muito importante A gente falar sobre isso Aquelas pessoas ali Minha família Minha família é grande É enorme É poucos que me ajudaram Os que ajudam Estavam cuidando A vida deles Estavam cuidando A vida deles São pobres também Entendeu Quem me ajuda mesmo Aqui É minha irmã Clarice Você mesmo conhece ela Ela passou da igreja Só é pobre Está meio humilde Mas o pouco Que ela pode Está me ajudando Me deu Me deu uma cobertura Para ficar um pouco Na casa dela Até melhorar a minha vida Ter algum bom lugar Eu não vou ficar na rua Se não fosse ela Eu estava na rua Jogado Devais de uma ponte Aí Porque eu saí da cadeia Tem meus parentes Lá onde minha avó Me criou Mãe da minha mãe Me criou Era tudo machaca Hoje está tudo cheio de casa Não ia casando E a pessoa de casa Ia morrendo lá Outro lá Outro lá Hoje está passando Uma favela Quando eu saí da cadeia Só duas pessoas Que me deram atenção Duas Meu primo Lídio E a filha dele Que eu gosto De coração mesmo Que é a piscina Que é a Steph E a esposa dele Que é a Silvana Ele me deu Ele me levou Para o hospital Que está contra a tuberculose Está quase morrendo O carro dele me levou Para o hospital E a minha irmã Clarice E a minha sobrinha Jaqueline O William O meu cunhado O Leonardo Que é a esposa dele Que me ajuda Que eu estou Na profissão deles Até o melhor da minha vida Espero que eu me ando A eficácia para sempre No momento No momento eu estou sem nada Estou com a mão para frente Outro para trás Eu não estou desanimado não Estou desanimado O dinheiro não é tudo E como que você Assina o decorre Você pretende Estar Continuar em paz Como youtuber Se tiver um trabalho Que arrumar Você trabalha Como que está Estou até falando Já falei Até para o meu filho Para ele ajudar Para me arrumar Um sítio Para me tomar conta Eu limpo tudo Eu sou trabalhador A pessoa estiver ouvindo É um sítio de uma coisa Que eu gosto do mato Não gosto de cidade não Então você não tem preguiça De trabalhar Não tem preguiça O que? Você tem coragem E fazer quatro Cinco horas de vida Preguições Uma hora e dez Quando o guardi Correu uma hora e quarenta Eu tenho preguiça De pegar uma roçadeira A roçar Um facão Um casal De pegar um burro Uma galinha Cheio de banheiro Eu vou fazer isso aí com amor Ele conversou comigo hoje Ele falou Meu filho Vem cá Aparece em qualquer sítio Você me avisa Você me avisa Que eu estou querendo ir Que eu gosto do mato E a pessoa que me arruma Isso aí Não vai se despecionar não Vou olhar direitinho Vou cuidar direitinho Me ajuda aí Estou precisando De um trampa aí 14h Me ajuda E vai que não vai Se arrepender não O meu patrão Santa Catarina Trabalha aí com ele Um monte de tempo Só não estou agora Coelhado Porque eu não posso Esse inimigo lá Não deixa Quero me matar De todo jeito Porque daí é outro Assim E é outro estado É outro estado Não se dá bem Com a turma de São Paulo Só pensa ruim Tá Aí que Deus ajude Eles pra lá Não chegaram a me matar Tá E eu vim embora Pra São Paulo Estou sustentado Tá E deixei isso pra lá O meu patrão Me deu serviço pra mim Me deu pra mim Fui trabalhar de cerveja Como foi possível Deu tomar conta Deu ter reclamado Que Deus ajude vocês Giver Que você e sua esposa Luciana Tá Me ajudou muito aí Eu não posso Você pagar o salário Meu certo Tá Nunca Travaiava mesmo Tá Agora Desculpa aí Tá O que que houve aí Que o cara tá arrumando Minha vida não é assim não Minha vida quem tira é só Deus Vocês podem ver O Pedro sempre com a humildade dele Agradecendo por onde passou Então é isso aí E de primeira espécie Vamos lembrar A biografia Tá vindo aí Aguarde né Bruno vai falar sobre documentário aí Então Queria deixar aquele abraço Agradecer a todos Que nos fortaleceu Aqueles que nos apoiou Aqueles que deixam comentário lá no canal Aquele que se inscreve Que compartilha Nossas publicações lá Então Pra você Aquele abração Isso daqui ó É É um Pra nós é um troféu né E esse troféu é pra vocês também Todos os fãs aí Que admiram também O nosso trabalho Que tá sendo feito Tá bom Deixar um abração pra toda a família né Que apoia de coração Aquele trabalho aí né E se você tem fé também No que você tá fazendo né Faça com amor Com o coração Que Deus vai te abençoar E aí Bruno Fala aí sobre o seu canal né O que que tá Manda lá Faz aquele vídeo Bom galera Primeiramente O documentário Vai ser distribuído Em vários festivais de cinema E depois Vai pro meu canal Né Onde vai ser divulgado Vou deixar o link Pra quem tiver interesse Se inscreva-se no meu canal Porque vai ter novidades Sobre o Pedrinho O Pablo De todo mundo De toda a produção Tá É isso aí pessoal Você viu O Brunão tá mandando lá Aquele alô Sobre o documentário Então vai ficar show de bola Vai ser biografia Documentário Tá Tá vindo lá De madeiras Tá vindo o livro É a primeira edição Segunda Então Faz aquele pedido lá Todos aqueles que estão inscritos No nosso canal Deixa nosso like aí Deixa um comentário Manda aí para finalizar aí O que você manda O pessoal pedir Para se inscrever No nosso canal aí Eu quero sair para Todos vocês que estão ouvindo Estão seguindo o meu trabalho Entendeu Aqueles que estão Me ajudando Estão me apoiando Aqueles que me estiver Apoiando também Pô Deixa eu E alô Eu tô acompanhando Tá Fala pouco E segue o seu caminho E deixa eu na minha Tá O lugar que eu pisei Você não pisa nunca Tá bom E vocês todos aí Que estão me ajudando Estão me apoiando Que gostam de mim Eu tenho meu passado Negro Vocês sabem qual motivo Que é Antigamente não é que nem agora Os malandrões existiam Entendeu? Tinha que lutar mesmo Para guerrear Entendeu? E veja bem E um Feliz Natal Para todos No próximo Ano Novo E vou deixar Uma filosofia Para todos aí Espero que alguém Entenda isso aí Isso aí não é nem uma filosofia É um cabeçalho De uma filosofia Tá bom? É... Como é que se diz? Desafio Qualquer ser humano Da face da Terra Que queira apontar Os meus defeitos Sem que eu dê margem Para apontar Os seus erros Todos os homens incapacitados Procuram destruir o próximo Fica na paz É isso aí pessoal Deixou aquele Né Aquela filosofia bem bacana Tenho certeza Que vocês estão se agradando Com o nosso canal Vou deixar uma novidade aqui E até passando em branco Aí passando batido Uma novidade muito especial Que o Pedro tá se recuperando Né Da saúde dele ali E assim que ele tiver 100% Né O médico aprovar lá A gente vai fazer aí Um reality Um reality De sobrevivência na selva Eu e o Pedro aqui Vamos pegar as malas Nós vamos brincar Na selva E vamos mostrar aí Que o Pedrinho Tá na sobrevivência A gente vai passar uns 15 20 dias lá Vamos ver como que vai ser Né É uma novidade Então você que tá mostrando No canal Se inscreve aí Que vai vir de primeira mão Esse reality de sobrevivência Fica com Deus Se inscreve no nosso canal Até mais Tchau 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 Tchau